A Polifeira do Agricultor comemorou 5 anos de trajetória e está de volta ao Largo do Planetário no campus da UFSM. Durante a pandemia, as edições ocorreram apenas na Avenida Roraima. A feira foi criada em 24 de abril de 2017, com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar da região e incentivar a produção de alimentos com origem conhecida e de melhor valor nutricional. Atualmente, o projeto de extensão vinculado ao Colégio Politécnico beneficia mais de 30 famílias de 11 municípios do Rio Grande do Sul. A feira comercializa semanalmente produtos como frutas, hortaliças, ovos coloniais, massas e sucos naturais de produção direta das famílias cadastradas no projeto.